O que é que eu falei? 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 Olha ali! Bande a guarda-teto, olha, não feche a guarda não, o vestido é o guarda-teto. Olha ali a guarda-teto, olha! A punição, Jair! Tá agarrado, pessoal! Não dá! Tá agarrado pra ele! Não foi de nada! Olha aí! Tá faltando 3 minutos, ele vai tomar a punição se vem pra cima, Jair! Tá agarrado, hein! Oi, Juiz! Ô, Juiz! O Di Branco tá parado, Jair! Ô, Mício, vai pra cima essas danhantes! Ô, Mício, vamos sair daí! Entre em cachilho! O Di Branco tá parado, ele tá machinado! O Di Branco tá fazê-lo! Ô, Juiz! O Di Branco tá ganho, tá fazê-lo, tá travado aí! Bora lá, não te vejo! Cuida a pé pra trás e vem pra cima! Rominho, tenta trazer o ganchinho direito, foge o quadril e entra o ganchinho, tira a porta dos metros... Ô Juiz, o chão tá parado aqui! A povo sul tem 2013 para jogar o país e não parecem para voltar, é animado a ser também parte. A batacota inteira! A batacota inteira! A batacota inteira, toda uma passada, parece uma de muito a nós. Dá a dança do seu pé! Rufi, peixe de direita, peixe de direita! Uma última chamada da terra, cê liga que preste Maria, cê quarte em Brasil! O juiz disse eu não estou parado, o juiz disse eu não estou fazendo nada, eu não vou se trançar, daí a luta em goleira. O juiz disse eu não fiz, não vestiando, o juiz disse eu não, não vestiando, não vestiando, não vestiando. Romilho, não feche ele! Romilho, Romilho, Romilho! Ele vai te punir! Não feche ele! Agora! Vai pra cima, vai pra cima! Rodinho,conte a guarda aberta Rodinho, obsessed com a caça nationals Rodinho,conte a guarda aberta Vai, vai! Vem pra cima, vai pra cima! Vai pra cima, Rominho! Vai pra cima que é pouco! Vai pra cima que é pouco! A gente vai se abraçar, por favor. A gente vai se abraçar, por favor. A gente vai se abraçar, por favor. A gente vai se abraçar.